Olá, o mês de março de 2021 se tornou o mais letal desde o início da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Nos últimos 30 dias, o país contabilizou quase 63 mil mortes em decorrência da doença. O número é quase duas vezes maior que os 32.881 óbitos registrados em julho de 2020, até então o mês com o maior número de mortes pelo coronavírus. Aqui em Minas, a situação não é diferente. Março também se tornou o pior mês da pandemia, com 5.767 mortes pela Covid. Os dois meses anteriores já haviam batido recordes, com 3.158 mortes em janeiro e 3.505 em fevereiro. Os dados são do Boletim Epidemiológico do Estado. E a região dos Inconfidentes também amarga, agora em março, o recorde de mortes pelo coronavírus. Até ontem foram 56 registros, 15 em Ouro Preto, 17 em Mariana e 24 em Itabirito. O primeiro recorde de mortes pela doença na região havia sido registrado em agosto de 2020, quando 31 pessoas perderam a vida para a doença. Desde o início da pandemia, esses três municípios somam 198 mortes pela Covid. E por causa do agravamento da pandemia aqui em Minas, o governador Romeu Zema anunciou hoje a prorrogação da onda roxa em 13 das 14 macro-regiões do Estado, incluindo a Centro-Sul, onde estão os municípios de Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Agora, as restrições seguem até o dia 11 de abril. Durante coletiva de imprensa realizada agora à tarde, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, falou sobre a medida. Então, porque essa ação foi necessária, esses dados são dos dados do Estado, lembrando que o óbito é o indicador mais tardinho. Então, quando a gente vê esse óbito se elevando, é um óbito dos casos que internaram há pelo menos cerca de duas semanas. Então, a gente ainda verá o aumento de óbitos nessas regiões, ou pelo menos uma constância desses óbitos, e daqui a pouco eles irão cair. Mas no Estado, como um todo, há um aumento de óbito de forma muito clara. E casos confirmados que vão impactar os hospitais e depois aumentar os óbitos, vem também nessa crescente, no restante do Estado, mantém esse crescimento. Portanto, é um cenário nunca antes vivido pelo Estado. É o pior momento da pandemia, muito vinculado às novas cifras que vêm circulando no Estado. E, diante disso, foi determinante a implementação da onda roxa. Em todo o país, o que também chama a atenção é a fila de espera por leitos de UTI. Só que em Minas, 762 pacientes com a Covid-19 aguardam vaga em uma unidade de terapia intensiva, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. E a UTI exclusiva para a Covid-19 da Santa Casa de Ouro Preto, que atende toda a micro região, continua operando sob pressão. De acordo com o último boletim divulgado ontem pelo hospital, 16 dos 17 leitos estavam ocupados. A Santa Casa explicou à nossa equipe que há trâmites burocráticos até que o paciente seja aceito em um leito. Hoje, segundo o hospital, sete pessoas aguardam vaga na UTI para a Covid-19 da micro região. Na coletiva, agora à tarde, o secretário de Estado de Saúde também destacou que a cada dia que passa surgem mais pacientes aguardando por uma vaga nos leitos de UTI aqui em Minas, principalmente na região central, onde estão as cidades de Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Veja! O crescimento da doença é muito maior do que a capacidade de abertura de leitos pela escassez de recursos humanos e pela recente escassez de insumos que iremos discutir mais para frente. Esse gráfico demonstra exatamente essa diferença do crescimento de leitos hospitalares e do crescimento da doença. Esse espaço entre a linha vermelha clara e a linha marrom mostra a diferença entre o número de solicitações e o número de pacientes efetivamente internados. Então, cada dia que se passa, a gente percebe o aumento do número de pacientes que aguardam o leito de terapia intensiva no Estado. Que esse gráfico também demonstra, tanto os casos de enfermaria quanto os casos de CTI, que é um aumento progressivo do número de solicitações e pacientes aguardando. Nos parece haver um platô, mas algumas regiões vêm melhorando, como nós falamos do Triângulo Norte, mas outras regiões a tendência ainda é de subida, especialmente a região do Vale do Aço, que nos preocupa muito, a região Oeste, que nos preocupa muito, e a região Central, que é onde a gente tem hoje o maior número de pacientes aguardando o leito hospitalar. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente deseja a todos um bom feriado de Páscoa. Se possível, fique em casa. Você viu aí, nós estamos no pior momento da pandemia. Se você realmente precisar sair, não esqueça da máscara. A gente volta na próxima segunda. Até lá! Tchau!